Logo ao sair do Centro de Formação de Condutores, iniciando uma aula trânsito, uma aula mista. Estamos em trânsito, daqui a pouco estamos indo para a manobra. Minha aluna, Thayla, prestando atenção para adentrar dentro da via. Então o fluxo é intenso, porém, muita atenção, seta ligada, aplicabilidade da direção preventiva para entrar com segurança na via. E a Auticola Beira-Mar, porque dirigir é coisa séria. Vem conosco! É sempre aconselhável, não é que exista obrigatoriedade, mas é aconselhável que o veículo de CFC mantenha-se à direita, obedecendo também o disposto do capítulo 3 das Normas Gerais de Circulação e Conduta, ou seja, o trânsito farcear pelo lado direito, admitindo suas devidas exceções sinalizadas. É o que encontramos na nossa Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Está ali nossa aluna, fazendo a engrenagem da marcha, saindo devagarzinho ali, o veículo já em movimento, solta o acelerador, segura a embreagem, põe em segunda marcha, solta a embreagem, volta a acelerar, atenta ao trânsito, e colocando em prática tudo aquilo que já foi ministrado nas suas aulas práticas, e fazendo a junção também do que foi absorvido na aula teórica, que é muito importante, a junção da aula teórica com a aula prática. É, exatamente, lá à direita, a seta já com antecedência, obedecendo o disposto do marco pela direita, a gente mantém a direita, seta para a direita, já liga com antecedência, seta, obedecendo o artigo 35 do Código de Trânsito Brasileiro, das normas gerais de circulação e conduta, mantém ela ligada, a seta para a direita. Ok. E solta o acelerador, pressiona a embreagem. Qual a sensação que você está sentindo ao dirigir? Você está gostando de dirigir? Está gostando? Sim. Muita atenção, mais uma mulher com fé em Deus, aprovada e dando um exemplo que as mulheres estão dando um show no trânsito, de prudência, de respeito à sinalização, certo? As mulheres, para quem não sabe, são bem menos citadas no Diário Oficial de Trânsito, ou seja, sofrendo a aplicabilidade da suspensão do direito de dirigir. Para quem não sabe, dá uma analisada ali e veja uma penalidade de suspensão. Quem é que mais sofre suspensão do direito de dirigir? Se são os homens ou as mulheres. Você não sabia? Dá uma pesquisada. Sinal vermelho, segura a embreagem toda. Acionamento do freio até a parada total. Ok. Neutro, aguarda o semáforo, a sinalização semafórica. O avanço de sinal vermelho caracteriza infração gravíssima, prevista no artigo 208. Volta a primeira marcha. Se o veículo está no nome do próprio condutor e houver a notificação, após 12 meses, a perda da CNH provisória, obrigando o candidato para a esquerda. Voltar todo o processo do zero, só por conta do avanço do sinal vermelho. Mantenha a faixa da direita. Solta o acelerador, segura a embreagem toda, põe em ciclo da marcha. Ok. Vamos em frente. Animais na via é responsabilidade do município. Então, deve-se ter muita atenção com as pessoas que estão transitando de veículo com tração animal. prestar muita atenção, ou seja, a hierarquia do trânsito é o maior responsável pelo menor e todos pela incolumidade do pedestre. Também encontramos a tipificação no nosso capítulo 3 das normas gerais de circulação e conduta. Seta para a direita. Exatamente. Redução de velocidade para fazer a curva com segurança. Tira o volante. Ok. Pode parar atrás do ônibus. Pressiona a embreagem toda. Segura freio até a parada total. A aplicação da tensão difusa no momento de estar conduzindo o veículo automotor é muito importante. Muito importante. Analisando as extremidades ali, o retrovisor, tanto da esquerda quanto da direita. O fluxo de veículo sempre contínuo ali, a não ser tarde da noite, quando dá aquela caída. Mas em horário intenso, é muito importante a aplicabilidade da tensão difusa, que é a forma mais segura de conduzir o veículo automotor. Nós já abordamos esse conteúdo aí no nosso canal. Uma parada aqui obedecendo a sinalização semafórica. Capítulo 7, resolução 160 e suas atualizações. O princípio da resolução 160 do CONTRAN. Já houve atualização. Aconselho quem nunca leu, leia a resolução do CONTRAN. As resoluções em si. Olha o céu como está maravilhoso. Olha que lindo. Porninha dublada. Hoje está um dia aí ensolarado. Muito top. Segunda marcha. Eu achei legal. Não deu para eu registrar ontem, mas eu achei muito legal. Quiseram a restauração aqui da pintura da lombada. A lombada à frente, solta o acelerador. Freio um pouco para passar com suavidade o veículo. Freio. Ok. Acender as lombadas é bom para a percepção. Muito obrigado a vocês que interagem com o nosso canal, se inscreve, compartilha. Estamos rumo aos 7 mil inscritos no YouTube, graças à interatividade de todos vocês. Somos assessoria de trânsito gratuita para todo o Brasil. Tem dúvida sobre o processo, sobre o âmbito administrativo de trânsito? Não hesite em contactar. Nosso contato está aqui na descrição. Nosso contato no Instagram, nosso contato no WhatsApp. Sinta-se à vontade em qualquer parte do Brasil para estar entrando em contato aqui com a gente. Beleza? Forte abraço. Depois de uma breve aula aqui no trânsito, estou indo com a minha aluna, Thayla, ensinar a prática da baliza, que é o primeiro obstáculo no dia do teu exame prático. Isso em todo o Brasil. Eu vou ter que fazer baliza? Sim. Terei que fazer baliza. Certo? Então, muita atenção. Nós temos um vídeo aí de revisão de baliza. Vamos entrar à direita, de seta para a direita. Direita. Exato, direita. Para cá. Girou o volante. Gira ele todo. Solta o acelerador para entrar com cautela. Devolve. Em frente. Lá na transversal, quem está na principal tem a preferência. Exatamente. Também está no capítulo das normas gerais. Com interseção ou cruzamento não sinalizado, quem tem a preferência vê o que ir até lá. E aí está. Então, exatamente. Logo aí à frente, tem que dar aquela diminuída de velocidade, a parada por completo. Observe, passou um vídeo da Volkswagen, que é a preferência dele. Embreagem, freio por completo. Parou. Seta para a esquerda. Bota a primeira. Volta para o neutro. Isso. Primeira marcha agora. Gira o volante todo para a esquerda. Vai liberando a embreagem com suavidade. Toda cautela para adentrar na via. Ok. Em frente. Lá após aquele veículo Jeep, que está ali à frente, nós vamos virar à direita. É o alinhamento de coluna com aquele protótipo de fibra que está lá à frente. Eu vou orientar você, como é que é a prática da baliza. Vamos se aproximando. Ligue a seta para a direita de aproximação, que é necessário o eletral ligar. Certo? Pronto. A parada é exatamente aí, olha. O veículo, ele fica parado, paralelo a esse protótipo da frente. Certo? E nesse momento, é que o volante vai girar todo para a direita. Quando ele girar todo, lembre-se de dar aquela folga para não forçar o volante. Você gira todo, travou, dá aquela folga. E a seta é acionada para a direita. Ligue a seta para a direita. É necessário que o aluno lembre do acionamento da seta para a direita. Olha só. Olha o veículo como está parado. Está vendo? A seta para a direita. É exatamente nesse momento que vai iniciar. A contagem já é acionada pelo examinador. Está lá no Detran. E você tem exatamente três minutos e três tentativas para adentrar dentro da baliza. Pronto. Após o veículo estar parado na base, de forma lateral aqui, paralelo ao protótipo, é o momento de girar o volante todo. Gira o volante todo para a direita. Todo para a direita. Travar, dar uma folga para não forçar o sistema hidráulico do volante. Faz a engrenagem da primeira marcha. Volta para o neutro. Volta a primeira marcha. Lembre que a ré do Volkswagen Gol tem que afundar. Volta para o neutro de novo. Volta. Afunda a marcha. Esquerda. Frente. Vá liberando a embreagem devagarzinho e observando o retrovisor do motorista até avistar o protótipo por completo. Mantenha o volante sustentado. Faz a sustentabilidade do volante. Devagarzinho. Mantém. Não precisa soltar a embreagem toda. Ao enxergar os dois faróis e mais um palmo, você vai parar. Então, vá mais um pouquinho. Vá liberando. Vá. Ok. Ok. Agora, a embreagem freio. O que você faz agora? Gira o volante todo para a esquerda. Ok. Observação. Já sinalizamos ao entrar para a baliza. O examinador verifica que a sinalização com antecedência já foi dada. Certo? Mantenha a embreagem levantando agora devagarzinho. Você vai sentir o pneu encostar ao meio fio. Vá liberando devagarzinho. Venha. Vá liberando. Vá. Ok. Segura a embreagem toda. Essa é a parte, olha, que o seu pneu encosta ao meio fio. Lembrando que em alguns estados não é permitido encostar o pneu no meio fio. Exemplo, no estado da Bahia mesmo não pode. Se você encostar lá, reprova. Agora lembre-se, o pneu não pode subir o meio fio aqui em Pernambuco. Você pode até encostar, mas não suba o meio fio, senão falta eliminatória. Próximo passo. Gira o volante todo para a direita agora. Todo para a direita. Ele faz o travamento. Dá aquela folga agora. Bota no neutro. Põe em primeira marcha. Ok. Vá liberando embreagem devagarzinho. E é um pouco à frente. Você vai um pouquinho, aí você embreagem freio. Vá. Para a traseira não abrir. Vá liberando embreagem devagarzinho. Vá. Agora, embreagem freio, tá lá. Ok. Gira todo para a esquerda agora o volante. Certo. Põe uma marcha neutro. Agora, após o travamento do volante. Travou, deu a folga. Travou, dá a folga. Bota neutro. Aqui o neutro. Põe a marcha ré agora. Ok. Vá liberando embreagem devagarzinho. Certo. Vai sentir o pneu mais uma vez ao meio fio. Vá. Venha. Aí é bom. Todo para a direita. Embreagem freio. Todo para a direita agora de novo. E primeira marcha. E tua baliza vai estar concluída em instantes. Vá mais um pouquinho. Bota primeiro agora. Primeira marcha. Vá liberando devagarzinho. Ok. Vá liberando. Segura o volante. Embreagem freio. Alinha o volante agora. Como alinha? Aquela técnica. Trave o volante de novo. Trave de novo. Para alinhar, meio giro. Um giro 360 todo. Agora vá. Continue. Agora o volante está alinhado. Vá para frente um pouco com o veículo para ter o espaçamento mediano na hora da saída. Para a gente ter espaço atrás na hora de fazer a saída. Vá mais um pouquinho. Ok. Embreagem freio. Parou. Engreno neutro agora. Puxa a trava aqui. Solta os pedais. Ok. Baliza concluída. Então, veículo alinhado dentro da baliza. Em cima da faixa, como os examinadores determinam que o veículo fique. E o primeiro obstáculo da baliza, superado. Tá? Então, garanta a sua CNH. Estamos aqui aguardando todos vocês, Autoescola Beira-Mar, porque dirigir é coisa séria. Professor Alexandre Lima, nessa trajetória há muitos e muitos anos, ensinando você jurisprudência de trânsito, aplicabilidade da aula prática, curso teórico, palestra na área de trânsito, porque estar nessa área de trânsito, para mim, é um enorme prazer. A hora de sair da baliza é aquele detalhe. O veículo tá parado. Quando o examinador solicita a saída do veículo, você vai girar o volante todo pra direita, pra cá. Lembra que o início ia girando pra direita, a saída mantém a mesma coisa. Travou, deu a folga pra não forçar o sistema hidráulico. É muito importante lembrar. Liga a seta pra esquerda. Coloca a marcha ré, embreagem toda, marcha ré, afunda a marcha. Lembra a marcha do gol, afundou. Exatamente. Aí agora, você vai abaixar o freio de estacionamento. Muito importante, ao abaixar o freio de estacionamento, verificar se a exclamação apagou. Ela tá apagada. Aí agora, vá levantando. Vá levantando a embreagem devagarzinho, pra ele ganhar inclinação de saída. Vá levantando. Ok, ok. Mais um pouquinho de nada. Bem pouquinho. A cautela tá muito boa nos pedais. Aí, embreagem de freio. Sustenta toda a embreagem, sustenta freio. Gira o volante todo pra esquerda, até ele travar e você vai dar uma folga. Vá. Travou. Ok. Travou agora, dê uma folga. Bota primeira marcha. Primeira marcha. Neutro. Primeira marcha. Vá liberando devagarzinho. Observa retrovisor, pra ver se não vem carro. É muito importante essa observação. Ok. Vá liberando a embreagem. Vá liberando. Mantém. Ele vai sair. Quando ele sair, que você retorna o volante. Retorne. Retorne. Ok. Muito bom. Segui, professor. Gostando de ver. E você, tá gostando? Deixa o like. Compartilha. Inscreva-se no nosso canal. Comentário. Sugestões para novos vídeos. Quero você aprovado. Ou melhor, quero todos vocês conquistando a Carteira Nacional de Habilitação. Olha só que exemplo aqui no volante. Tá vendo aí? Então, esse aqui foi o nosso processo de aula de trânsito. O aprendizado para a primeira etapa. Detran. Tá. Pernambuco. Tá bom? A lista. E ao decorrer das aulas, eu vou estar também registrando o aprendizado. Nossa, uma matéria. Tanto na mapa. Tanto fazendo a garagem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar. Se você viu, comentar. Se não é inscrito, clica no link aí embaixo. Ativa o sininho das notificações. Tudo de bom. Hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou. E até. Até mais. Olha o sorriso da Tayla. Tamo junto. Forte abraço.